A gente começa o Jornal de hoje fazendo um alerta sobre as tentativas de golpes por meios digitais, como computadores e celulares. Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, de janeiro a agosto deste ano, foram registrados 186 furtos mediante a fraude no meio virtual, registrados aqui no Pará. O sonho da casa própria acabou se tornando um pesadelo para a Ana. Ao tentar financiar o imóvel dos sonhos, ela descobriu que tinha uma dívida de 18 mil reais no nome dela. Alguém com os meus dados abriu uma conta online, e essa conta online era uma conta corrente. Essa pessoa se passando por mim, ela adquiriu um valor através de cartão de crédito, no valor de 6 mil reais. Isso no ano de 2022. A gente está em 2023, então essa conta hoje estaria no valor de 18 mil reais. Ir tirar satisfações com o banco não adiantou muita coisa. Ana precisou buscar a ajuda de um advogado para ter seus direitos garantidos. A primeira orientação foi no sentido de comunicar a própria instituição bancária. E a partir daí, então, juntar este relato, feito em punho, com o recebido de alguém do Banco do Brasil, fazer a abertura de um procedimento policial, um BO, e depois disto, juntar tudo em um processo judicial para que, por meio de liminar, o juiz pudesse, então, sustar todos os efeitos decorrentes dessa operação fraudulenta. A principal fonte de informação dos criminosos são iscas digitais, por onde eles têm acesso aos dados das vítimas, usando sites falsos, jogos virtuais e aplicativos que parecem ser inofensivos. Aqui no Brasil, houve um aumento de 20% no número de crimes praticados virtualmente. No estado do Pará, de janeiro a agosto deste ano, já foram registrados 186 boletins de ocorrência comunicando golpes e fraudes no meio digital. Mas é possível evitar ser vítima desses criminosos, com atenção e muita cautela. Ela deve procurar, primeiro, o banco, o seu banco, verificar o que está acontecendo, pegar as informações para fazer o registro da ocorrência, para que essas informações sejam registradas, para que possa ser investigada a situação. A Ana adotou como hábito consultar a ferramenta do Banco Central, chamada Registrato, onde o cidadão tem acesso de forma gratuita às informações bancárias para descobrir se estão usando o nome dele de forma indevida ou não. Qualquer pessoa hoje pode ter os seus dados, abrir uma conta online e você ser prejudicado. Então, eu acho que hoje em dia a minha consulta ao registrato é sempre. O Código do Consumidor, ele disciplina que, nesta situação, a responsabilidade do banco é objetiva, ou seja, independente da vontade de produzir o prejuízo, mas o cliente sofreu qualquer prejuízo, o banco tem que reparar. Se você ficou preocupado e quer saber mais sobre as suas informações bancárias, acesse bcb.gov.br na aba Registrato.